Ébaceta na xareca dela Pysa no pai, eu para Botar tudo xiri bota na xareca dessa menina que gosta de sent jugar Где sentar vai ficar sentado Ébaceta na xareca dela e ela pisando vai eu para eu para eu para eu para eu para eu era Botar tudo xiri bota na xareca dessa menina que gosta de sentar Vai ficar louca na burbanada Mudala tá pisando baixo bene devagar mais devagar Ela joga uma serequinha na piroca, não pode ir, vai lá Viaja vez, ela só vai, vai, vai Machucando a gerega, quicando na pica, quicando sem dó Ao vivo tu senta no meu pau Ao vivo tu senta no meu pau DJ Welly, DJ Welly Ele produziu, ele produziu Brota, brota, é mais uma do Fluxo de Rua, carai Pique Mandelão É, посenta na xeréca dela Pizendo pra eu parar Bota tudo cheiro e bota na xeréca dessa mina que gosta de sentar De sentar, de sentar, de senta, de sentar, de sentar Eu acertar na xeréca dela e ela pisando pra eu parar Eu parar, eu parar, eu parar, eu parar, eu parar Bota tudo cheiro e bota na xeréca dessa mina que gosta de sentar Tô faloca né à baixa banaca, com a barata ped不好 Meu poi kaumиваем… Meu velho giro cheguhato justification Quando o bonde vai lá, viaja vez, ela só vai, vai Vai machucando a gerega, quicando na pica, quicando sem dó Ao vivo tu senta no meu pau 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 DJ Welly Ele produziu Ele produziu Vai! Ele produziu